Boa tarde galera, beleza, como que cês tão, seus loucos na cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa tio, ah quero ver quem tá de boa, XJ, ai que melhor, saudade, e boa né galera, já começamos o vídeo animado hoje, graças a Deus, 2018 né meu parça, XJ berrando demais Opa, oi rapaz, cê é doido é, e bom, o que que tá acontecendo aqui hoje galera, vou explicar pra vocês, hoje a gente tá indo levar a moto lá na oficina, porque a gente precisa fazer algumas coisas nela, é, minha XJ galera, o líquido de arrefecimento dela, deu uma baixada, porque tem uma tampinha que vai ali no motor, esse líquido de arrefecimento, pra quem não sabe é um líquido que resfria o motor, sabe, e tem tipo uma boquinha assim, na boquinha do Galãozinho que vai o líquido de arrefecimento, na XJ costuma as vezes escapar isso ai, se você não vê a tempo, começa a vazar tudo o líquido, e ai que que aconteceu, deu uma vazadinha, mas eu percebi e tal, e acabei não esforçando muito da moto, e eu tenho que levar a moto lá na oficina, pra gente ver isso, ver se não deu nenhum problema, ver se tem que trocar alguma coisa, provavelmente vai ter que trocar o líquido, A última vez que eu troquei o líquido, eu acho que já tem quase um ano e tal, esse líquido ele vai ficando sujo, sabe, e ele começa a esfriar menos a moto, e outra coisa também, que eu vou fazer, que vai ficar muito top, vai ser colocar um amortecedor de direção, vou colocar um amortecedor de direção aqui na moto, eu ganhei um amortecedor de direção, aquele da Max Racing, sabe, é, geralmente é o mais top, mais usado assim, pra XJ6, e eu ganhei um, vamos colocar na moto pra ver se vai ficar top mesmo, vamos ver. E bom, a gente tá indo lá então na oficina, vamos atravessar Londrina aqui, mano, tá um calor, galera, ontem tava frio, eu não tô entendendo mais nada nessa cidade, é sério, eu tô bugado, bugado no último, porque uma hora tá um calor, outra hora tá chovendo, outra hora tá sol, outra hora tá chuva, outra hora tá frio, outra hora tá nevando, outra hora tá zoado, tá ligado, o tempo é doido, mano, um tempão muito louco assim aqui em Londrina, o negócio é meio bizarro. E bom, colocar um amortecedor de direção na moto pra ver se vai ficar top, porque muita gente já manda eu colocar um amortecedor de direção, sabe, já faz tempo, e eu nunca coloquei, nunca coloquei um amortecedor de direção, então a gente vai experimentar pra ver se realmente fica bom. Geralmente, tipo assim, dá B.O. esse negócio da amortecedor de direção, quando você anda correndo, sabe, você passa lombadinha esses negócio, e a frente da moto meio que se perde, como assim se perde, Mike? A frente faz assim, ó, tudo, 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 só que é, tipo, é incontrolável quando isso acontece, até você cair, sabe, você perde a direção, a moto vai fazendo assim, bubu, 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 até que você tá ralando todos os cotovelos no chão, o joelho, e você tá lá, jogado lá, igual um pedaço de carne no meio da asfalto, e nesse, nesse asfalto quente aqui você vira bacon, tá, porque o negócio tá quente, mano, o negócio tá quente, mano. Tá mais quente que o escape da XJ, que ele tá berrando mais que as trombetas do inferno, xjão, e bom, já começamos o ano daquele jeito, né, mano, graças a Deus, mais um ano aí se passando, muita coletividade na quebrada, os coletores tá aqui, ó, inox, tá ligado, é muita coletividade, é bravo, né, tio? E bom, bom que bom, né, mano? Uma parte legal de eu ter mudado, mano, vocês perceberam que os motovlog mudou também, galera? Tá bacana, né, tipo assim, os caminhos são novos agora e tal, isso é uma das vantagens de ter mudado de casa também, né, mano? Vocês não aguentavam mais aquela avenida lá de casa lá do hospital, tá ligado? Pra quem da Zona Leste de Londrina conhece a avenida do HU, a avenida lá do Santos Dumont, nossa senhora, todo vídeo naquela avenida, todo vídeo, nem eu tava aguentando mais, eu falava, mano do céu, chegou ali é play, tá ligado? Porque se fosse muito pra frente, né, chegava muito rápido no lugar, o vídeo ficava muito curto, então a gente tinha que começar a gravar lá. E agora eu acho que deu uma mudada, né, mano? Deu uma mudada, deu aquela quebrada, assim, na rotina do caminho de casa, do caminho de volta, do caminho que vai. É um negócio que ficou meio diferente, ficou melhorzinho, tá melhorzinho, tá melhorzinho, eu acho que tá. Tá calepando essa motinha, Mike, vamos colocar o amortecedor de direção. Jotão, sempre berrando, né, mano? Jotão sempre brabo, sempre falando alto, sem dó nem massagem, é disso que o Brasil gosta, meu amigo. Se não for pra causar, ela nem sai de casa essa moto. Ih, causa, hein, tio? Nossa senhora, você passa na rua, fica todo mundo olhando, mano. Todo mundo, velho, todo mundo. Acorda até o defunto. O negócio é doido, é sério, mano, acorda até o defunto. O defunto tá lá morto, passa a XJ, o defunto ressuscita pra andar na garupa, tá ligado? É um bagulho bizarro, mano, o XJ6. É, é o XJ, né, mano? Tá, pego. E a gasolina também tá indo pro pau, olha lá, estamos 18km já na reserva. Dos cortes de giro que nós deu ali, você pode já aumentar mais uns 5km ali. Então, né, já tá uns 25km na reserva. Em 40km acaba a gasolina. Em 40km você fica na bota, você fica igual as interesseiras, tá ligado? Fica a pé. Daí já pensou em empurrar a XJ, tio? Empurrar a XJ tá ferrado, mano, que o negócio é pesado. E, vixi, vou te contar. Não vira não. Ter que empurrar a XJ não é desse mundo. Não quero nem pro meu pior inimigo, tá ligado? Cê é doido. Au! Olha o câmbio automático de 75 machas. Ai, sinaleiro, não colabora com nós. Hein, sim, sinaleiro? Hoje eu tô com o tremo de quatro folha, peguei o sinaleiro aberto, mano. O que que tá acontecendo aqui, meu parça? Se alguma coisa de errado não está certo. XJ, 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 XJ passa chamando muita atenção, mano. O problema é quando cê cair numa blitz, né? Que cê se XJ solcando desse jeito. Do jeito que cê chega com o negócio perrando, fi, já é murta. Tinha que ter um escape legalizado, né, mano? Tem escape aí de 3 mil real que tem inotos, caramba, quatro, mas não adianta nada. Não pode usar, né, mano? Não, se pudesse, com certeza eu teria o meu, sabe? Com certeza eu teria o meu. Muito injusto, né, no Brasil. No Brasil os caras botam o negócio pra vender, mas cê não pode usar? Como assim, produção? Como assim? Me explica melhor isso aí. Tem pra vender, mas não pode usar, tá ligado? Como assim, mano? Como assim? Se usasse ainda fazendo mau uso, de tal, beleza, né, mano? Mas só usar, né, mano? Só usar. Opa, tá. Beleza. Sai lá, hein? Vai sair no vídeo, hein? O bagulho é doido, mano. Tá um calor, você é doido, mano. E o centro tá vazio ainda, mano. Nossa, batamos o mosquito no olho. Ô, Lu, que BMW é essa, mano? M2? Olha que BMW, louca! Caramba, cê é topper, hein? Só que ela é Coupe essa aí. Olha o tamanho dos escaviados. Isso aí deve fazer barulho, mano. É Coupe. Coupe, ela não tem duas portas, sabe? Não tem duas. Opa, os manos estão acelerando ali pra mim. Meu Deus do céu, eu tô em choque, gente. Eu vou ligar pro Batman agora. Batman! XJ, 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 XJ. Vamos ver se a câmera tá aqui, ó. Tão nos conforme tá gravando o rolê. Graças a Deus, né, cara? Porque a gente não aguenta mais. Toda hora você para. Falando nisso, na hora que eu tava vindo, a câmera parou de gravar também, mano. Eu parei no meio da rua, formatei o cartão, formatei a câmera. O negócio ficou funcionando de novo. É coisa de louco isso aqui, mano. É só por Deus, Pereira Funk. Opa, eu avistei logo uma loirinha passando a rua. Cê é doido, mano. Cê tá mó vazio, tio. Tá mó vazio. Geral tá pra praia, todo mundo tá pra Balneário Camboriú. O que em Londrina é o seguinte. Chega a época de festa, de final de ano, vai todo mundo pra Balneário Camboriú. Cê chega em Balneário Camboriú, tá Londrina inteira lá. Cê sai daqui pra ir pra praia, chega lá pra você catar seu contatinho lá na praia, tá ligado? Ô, vida ingrata. Por isso que eu já nem fui pra praia, né, mano? Precisa chegar lá pra as interesseiras lá em Balneário, lá brava comigo. Ah, Mike, cê aqui, Mike. Ah, não vai dar um jeito, não sei, Mike. Tamo chegando, tamo chegando. Já tá na hora de colocar o xijotão pra arrumar. Arrumar o xijotão e colocar o amortecedor de direção. Até rimou. Oxi. Cê é louco, hein? E aí, beleza? Arrumar o xijotão, né, mano? O louco da cabeça já gritou logo dentro do carro ali, tá ligado? Porque o bagulho aqui é louco. Os louco da cabeça, né, mano? E aí os caras já olham assim, né, falando sozinho na câmera também, já falam que o cara é louco, mano. Ah, você não viu nada, sabe de nada, inocente. É louco, 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 louco. E bom, né, galera? Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar aquele like pro nosso. E até a próxima, hein, é nois. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí